Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar essa é a primeira opção de maquiagem para madrinha. Eu vou ser madrinha em outubro e eu tô fazendo uns testes para ver qual é a melhor maquiagem, qual é a melhor forma que vai ficar legal os meus olhos, né? Mas os olhos porque a boca, essas coisas assim, eu não vou querer chamar tanta atenção, eu vou querer fazer um olho legal. E como vocês sabem as minhas maquiagens são simples, são fáceis de fazer, produtos fáceis de achar, então não se iludam achando que aqui vocês vão encontrar um super tutorial que não vai, tá? Então se você quer continuar assistindo essa maquiagem, vem comigo. Bom, eu comecei aplicando o Prime, tá? O Prime que eu usei é o da Mary Kay. Ai gente, desculpa a minha unha, que é que tá com a cola do... dos cílios. Eu comecei com o Prime da Mary Kay, passei em todo o rosto. A pele realmente fica outra e se tratando de maquiagem de festa, é muito importante passar um Prime pra dar uma segurada na base. Depois, a base que eu usei foi a base da Mary... da... da MAC, a Match Master. A minha cor é a 8.0, tá? Eu passei também em todo o rosto. Eu gosto de começar pela peça, depois passar na bochecha e dividindo pelo rosto, tá? E eu acabei não achando o meu corretivo. Então, o que que eu fiz? Eu aproveitei e você dá leve bastidinhas na olheira com a base, ela deposita mais. Então, acaba funcionando quase como um corretivo. Mas é claro que pro dia do casamento mesmo eu vou já tá com o corretivo. É que eu não achei o meu mesmo. Bom, depois pra fazer uma base no olho, eu usei um lápis jumbo da NYX, o branco, tá? Ele é branco mesmo, que tava com base. Um lápis jumbo da NYX branco. E apliquei em toda a pálpebra móvel. Em toda. Até perto da sobrancelha. Apliquei em tudo. Inclusive embaixo. Pra também destacar a cor que eu fosse passar embaixo. Depois, com a Cinnabar da Mary Kay, que é esse marrom aqui bonito, chama Cinnabar, eu fiz o côncavo do olho com o... Com o... Com o pincel de esfumar também da Mary Kay. Tá? Aí eu fiz todo o côncavo do olho. Aí, como eu vou usar uma sombra 3D, pra fixar ela melhor, eu usei o Prime pra olhos da Mary Kay. Pra deixar a pálpebra ponta pra receber essa sombra. Depois eu apliquei um laranja quase cobre da minha paletinha, que é essa daqui, esse daqui. Quase cobre da minha paletinha de 3D, que eu não sei falar o nome, mas várias dessas paletinhas 3D, que tem várias cores, tem esses laranjas, anja mais cobre, assim, que fica legal. Então, passei em toda... Passei só na pálpebra móvel até a metade. Daí, com o próprio preto da paletinha 3D, eu fiz o cantinho dos olhos. E depois eu esfumei com a sombra Kohl, junto com o pincel de esfumar, o cantinho, e fiz um côncavo, um semicôncavo, né? Pra não subir muito por conta do marrom, que eu queria que o marrom aparecesse legal. Aí depois, eu acabei passando o preto embaixo também, pra ele ampliar o meu olho. E apliquei por dentro o lápis da... o lápis de olho, que é, na verdade, um delineador, né? Que a Avon lançou, que é um delineador em formato de lápis. Eu passei no... dentro do olho, na linha d'água, pra ficar bem marcado. Aliás, é festa, né, gente? É uma maquiagem de festa. Na parte de cima do olho, em vez de eu passar lápis, eu passei esse novo delineador da Mary Kay. O delineador em gel da Mary Kay, que é maravilhoso. Ele já vem com o pincel. O pincel de delineador, ele é pequenininho. Pena que ele não vem, assim, na embalagem, né? Só que pra perder, deve ser um dos. E aí, eu passei em todo o olho. Não pensei muito em gatinho, porque como aqui no canto tá muito escuro, não... não pensei em fazer gatinho. Então, não fiz mesmo. E aí, eu não quis mostrar pra vocês que eu colocando os cílios postiços. Primeiro, que é a segunda ou terceira vez que eu coloco. Então, eu quis mostrar pra vocês já com o cílios postiços colocado. E... mas tem um vídeo aqui embaixo, mostrando como eu... Qual foi o vídeo que eu me inspirei pra colocar os cílios postiços, tá bom? Tem vários no YouTube, mas esse que foi que eu mais gostei. E aí, nesse cílios postiços, eu tô passando... O... essa máscara da Maybelline. One by one. Que é o Volume Express. Que eu não acho que dá tanto volume assim, mas... Ela garante que... que dá volume. E pra cílios postiços, eu gostei muito da escovinha dela, que é uma escovinha gordinha, tudo, que separa mesmo. Eu acho que fica interessante no cílios postiços. E aí, é claro que eu passo em cima e embaixo. Bom, pra segurar também essa maquiagem, eu usei... O pó translúcido da Mary Kay. Né? Que é um pó branquinho, bem fininho, muito bom. Pra dar uma segurada. E só passei na zona T. Passei na testa, no nariz e no queijo. Que geralmente são as áreas que brilham mais, né? E o legal do pó translúcido, que... Independente do tom de pele, da base, ele vai bem, assim. Ele combina. Depois, o blush que eu usei... Eu usei o blush da Mary Kay, que é o Golden Cooper, que eu acho que é um blush mais pra festa mesmo. Né? Ele é um blush mais festivo, porque ele é meio golden, meio marronzado, meio bronzer. Pra fazer um... um... um contorninho, assim. Fica legal. Fica leve, discreto. E não... acho que não vai chamar tanta atenção na... nas fotos, né? O batom que eu usei foi o batom da Avon. Tá, o batom da Avon. A cor bronze também. Eu, se eu não me engano... O meu é velhinho já, mas se eu não me engano, ele também já saiu do catálogo. Foi uma linha da Avon, que foi da Smooth Mirror House. Da Avon. E eu, se eu não me engano, ele não fabrica mais, infelizmente. Música E é isso, meninas. A minha ideia pra um penteado e maquiagem de madrinha é isso. Claro que não é esse penteado que eu vou fazer pra ser madrinha. Penteado eu já sei, mais ou menos. Mas ainda tô definindo. Mas a maquiagem vai partir desse princípio, assim. Um olho marcado, claro, com cílios postiços. Deixa eu mostrar os meus cílios. Essa caixinha aqui. Quem me segue no Instagram viu que eu comprei três caixinhas por R$11,00 no AliExpress. O link do vendedor tá aqui embaixo também no vídeo, tá? E eles são muito naturais, muito naturais. E ele tem a base transparente. Que, assim, pra mim, que sou meio inexperiente, é difícil de pôr. Porque aqueles que vêm com a base mais achatadinha e até com um pouquinho de cola, ele te ajuda mais fácil a colocar. Ele não tem nada de cola. Então, ele precisa 100% da cola. E, então, por isso que eu demorei muito pra colocar. Por isso que eu não coloquei no vídeo. Achei melhor não colocar. Eu demorei horrores pra colocar. Mas fica muito bom, né? Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse no começo do vídeo, os meus vídeos de maquiagem são super simples, super rápidos, mais básicos. Mas hoje eu quis mostrar pra vocês, desde a preparação da pele, que é legal usar um prime pra quando é festa, prime pra olhos, uma base de cor branca no olho, pra marcar bastante a cor que você quer. Né? E eu não sei se vai ser essa cor que eu vou usar. Por isso que é a primeira ideia que eu tô colocando aqui de maquiagem pra noiva. E vamos ver, vamos ver se é essa cor. Vamos ver se é a cor do vestido. Tá noiva não, desculpa, gente. Madrinha. Essa é a primeira ideia que eu tô tendo, assim. Eu não sei a cor do meu vestido ainda. Não sei que cor que eu vou usar. Mas é claro que eu vou usar cílios postiços, né, gente? Tô me amando, assim. Quero dormir assim e acordar assim. Tô amando. Tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.